Pais contratam uma mulher de 22 anos para olhar seu bebê, mas não esperavam uma atitude como essa. Confira essa história agora, no Jet of News. Mas antes de começar a notícia pessoal, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal. Além de nos ajudar, vocês vão receber todo o nosso conteúdo e ficar por dentro das notícias que acontecem no Brasil e no mundo. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações quando o novo vídeo for postado. Então, vamos para a notícia? Os universitários hoje em dia estão procurando um trabalho de meio período. Entre eles está o de babá. George e Farrell Roscoe tinham três filhos e procuravam uma babá quando eles não pudessem estar presentes. Foi então que encontraram a universitária Kristen, de 22 anos de idade. A jovem aceitou o emprego, mas nem imaginava o que estava prestes a acontecer. Kristen cuidou das crianças por apenas três semanas e foi o suficiente para ela se apegar à mais nova, Thalia, que tinha apenas 16 meses. A menina sofria de uma doença chamada atresia biliar, o que fazia com que seu fígado não funcionasse muito bem e, por esse motivo, recebeu um diagnóstico que não resistiria mais de dois anos. Para sobreviver, a pequena precisaria de uma doação de órgãos de alguém compatível e entrou na lista de espera, mas estava demorando para encontrar um doador, até que a jovem babá ficou sabendo disso e queria fazer aquilo por ela. Os pais da menina ficaram emocionados quando a jovem contou sua decisão. George e Farrah não tinham muita certeza se Kristen sabia da gravidade de doar parte do seu corpo. Teria que passar por um risco durante a operação. A jovem sabia realmente por tudo o que iria passar e, após descobrir que era compatível com Thalia, queria salvar a vida da menina e não estava se importando com os riscos. Kristen passou por um processo doloroso e muito demorado de exatamente 14 horas. Passou uma semana no hospital e, em seu corpo, teria uma cicatriz de 12 centímetros, mas para ela valeu muito a pena ao ver o sorriso lindo de Thalia que enchia seu coração de amor e emoção. A universitária salvou a vida de um bebê e também de toda a sua família, que pôde ter a chance mais uma vez de viver ao lado dela. E aí, pessoal, o que acharam da atitude dessa jovem? Conte sua opinião nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!